Pastor, eu sonhei com a casa pegando fogo. Significa emoção forte. Geralmente é briga e confusão. Pegando fogo. Emoção forte. Sentimentos fortes. Manifestação de sentimentos fortes. Qualquer coisa, não somente a casa, mas o carro pegando fogo, o carro pegando fogo pode ser seu destino, a casa pegando fogo pode ser sua vida. É algo com muita emoção forte. Que geralmente, na maioria dos casos, é briga. Você está entendendo? Se ela cair, é uma coisa. Se ela ficar em pé, é outra. O que tinha dentro do fogo, é uma coisa. Aí vai alterando. Sabendo que fogo pode estar ligado a briga e confusão. Pode estar ligado também a desejos sexuais. Mas, nesse seu caso aí, da casa pegando fogo, pode significar emoção forte na casa. Essa emoção forte pode ser briga, confusão, pode ser alguma perca, pode ser alguma coisa boa ou ruim. Pode ser uma coisa maravilhosa de grande emoção, como o nascimento de uma criança. Pode ser uma coisa horrível, como a perca de uma pessoa. Então, sonhar com a casa pegando fogo, ou qualquer coisa pegando fogo, significa emoção forte. Fogo, na Bíblia, nos sonhos, significa emoção forte ou santidade. Presença de espíritos também. Tanto do bem quanto do mal. Ok? Sonhei com a inseminação. Aí já é outra pergunta. Aí já é outra pergunta. E aí já é outra pergunta. E aí já é outra pergunta.